Tô foda Fala galera, é o AnteCube pra mais um vídeo E galera é o seguinte, cara, lançou a primeira snapshot aí do Unicraft 1.17 Aqui para o Unicraft Java Edition Lançou um tempinho atrás a primeira beta para o Unicraft Bedrock Onde eles adicionaram aí as cabras, também o chifre de cabra e também os cabritos, cara Basicamente isso, vocês viram na versão Bedrock o que é que rolou E estamos aqui agora no Unicraft Java porque lançou aqui uma atualização nova Adicionando muita coisa aí da Cave & Cliffs que foi apresentado na Unicraft Live, cara Então deixa o like e se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de Unicraft pra vocês Dá essa força, dá essa mão pra gente Lembrando, hoje saiu um episódio extra da nossa série Survival End World Cada um que você não conheça, eu recomendo que você tá lhe dando uma passada E assistir porque tá ficando muito da hora mesmo Eu sei que vocês vão gostar pra caramba aí Dessa série Survival que a gente tá fazendo, fechou? Mas ó, boa parada de enrolação E Wendy, o que é que você tá fazendo nesse monte de pedra aí, cara? Eu basicamente entrei no mundo e spawnei aqui perto E basicamente nós temos essa pedra nova aqui Eu não sei o que é Se é uma pedra, tá ligado? O nome tá Tuffy, alguma coisa assim, tá ligado? Tá o nome Tuffy aqui Parece só uma pedra, mano Algum tipo de pedra, algum pedregulho diferente Tá? Eu acho que é algum tipo de pedregulho diferente Deixa eu... Opa! Opa! Olha o que eu encontrei aqui, mano Olha o que eu encontrei aqui, velho Isso aqui basicamente tava spawnado Aqui em cima E se a gente basicamente descer aqui Olha o que a gente tem aqui, ó Eita, pega! Tem uns mobzinhos aqui, ó Deixa eu pegar uma tocha, mano Pegar umas tochas aqui pra dar iluminado, ó E basicamente nós temos aqui, mano O minério de ametiste, né, velho? Temos aqui o bloco de ametiste E temos aqui, no caso, o ametiste cluster Que basicamente é o cristal de ametiste Olha que da hora, mano E eles ficam produzindo um somzinho Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui Pra mostrar pra vocês Eles produzem um somzinho, cara Bem legalzinho Gostei até E meio que vai ficar assim, ó Essas cavernas aqui com o bloco de ametiste, tá? Depois eu vou tá fazendo um vídeo melhor Sobre esses blocos O que você pode tá fazendo Vou tá planejando tudo bonitinho pra vocês, ó Aqui nós temos um outro tipo de descida, cara Tem esse bloco aqui que é o Tuff O daqui é o Diorito O daqui é Pedra Normal A gente vai descendo aí Encontrando aí as cavernas Tipo, não chegou tudo ainda Mas já chegou uma boa parte de coisas, cara E eu vou tá mostrando pra vocês aqui nesse vídeo Como, por exemplo Foi adicionado aqui, ó Se eu vim aqui na primeira parte Foi adicionado já o bloco O minério de cobre, cara E com o minério de cobre Você pode também tá fazendo aí o para-raio E pode tá fazendo Pode tá fazendo aí, cara Os bloquinhos aqui, ó De minério de cobre Tem oxidado E tem normal, tá ligado? Tá tudo em inglês ainda Temos aqui, ó O ingote, né Que é a barra de cobre Temos o minério de cobre Temos o bloco de cobre Aí vem o bloco de cobre meio oxidado Mais oxidado ainda E o totalmente oxidado, mano Olha que legal Olha que da hora, mano Mano, ficou muito legal, velho Muito legal Eu não sei ainda o tempo, tá ligado? Que eles vão ficar aí pra oxidar Ainda não foi dito nada ainda Mas foi adicionado já muitas coisas bem legais, velho Além do ametiste e do cobre, né, cara Foi adicionado também aí o para-raio Que se eu não me engano O nome Ele é assim, ó Light Rod, tá vendo? Ele adicionou também, ó Esse... As velas também Vocês podem ver Tem as velas aqui As paradinhas de cobre E foi adicionado também o para-raio, velho O para-raio, como já mostrei pra vocês, cara A gente já viu na Minecraft Live É um bloco onde ele vai tá atraindo os raios em momentos de chuva Então vai ser bem interessante Que os raios vão cair E com esse bloquinho aqui de para-raio Você pode aí tá conseguindo transmitir energia dos raios Para um sistema de redstone, cara Então isso é muito interessante Muito legal mesmo Muito da hora, velho Você vai botar tudo na vertical como na horizontal Então é bem de boa Olha que legal, mano Bem de boa Uma coisa interessante, cara Pelo que parece que foi adicionado agora Foi o caldeirão de lava Então se eu pegar aqui, ó Pegar um caldeirão aqui Botar aqui no chão essa bagaça E colocar lava aqui dentro Tem como a gente tá fazendo isso agora Pelo menos tá dizendo aqui na change log Que a gente pode tá utilizando agora o caldeirão aqui De lava, né Bem interessante, cara Eu não lembro de ter isso aqui, tá ligado? Não lembro mesmo Outra coisa adicionada foi a luneta, cara Assim, meio que o telescópio Ou a luneta ou o telescópio, né Que aqui vai tá spyglass Tá vendo? Tá dessa forma aqui, spyglass Deixa eu ver como é que funciona a luneta A gente basicamente só clica aí com o botão de interagir mesmo A gente vê de longe, mano Um negocinho que tem uma zoadinha, cara É como se a gente estivesse, tipo Mexendo na engrenagenzinha, cara Se liga só Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir Mano, a luneta funciona muito bem Dá pra você enxergar muito longe Olha aqueles cavalos ali, velho Nem tava enxergando os cavalos com a luneta Eu já olhei E fica com a qualidade muito boa, cara Muito legal mesmo Da hora demais, velho Da hora demais Dá pra enxergar tudo de longe Bem legal Olha aquelas árvores lá em cima É como se a gente estivesse utilizando aqui O botão C, né, velho No teclado do Minecraft normal Bem interessante, velho Bem legal Foi adicionado aqui esse Titan Glass Que é o vidro fumê, né, cara Você pode tá fazendo ele agora É um vidro aí mais escuro, pelo que parece Que não vai passar assim tantos raios aí De sol, tá vendo? Deixa eu tentar passar aqui, ó Só pra mostrar pra vocês E pelo que parece, cara Ele vai ficar escuro mesmo Olha ali, ó O centro, ele tá totalmente escuro Porque esse vidro, ele vai impedir Que os raios, que a luz, ela atravesse Então tem como aí Você tá fazendo agora mais farms aí Ao redor do seu mundo Com esse vidro fumê Sem que a luz do sol A iluminação, ela atravesse Para que os mobs nasçam, velho Então isso é muito interessante Foi adicionado também uma mecânica Sobre o Shulker, né, velho O Shulker, que é esse Mob Doge aqui, né, velho Basicamente, se ele acertar Um outro Shulker Com aquela balinha de Shulker Ele vai se multiplicar, tá ligado? Basicamente isso Se esse Shulker, ele acertar Esse outro Shulker Sem querer com aquela bala de Shulker Ele vai meio que multiplicar Vai formar mais um Shulker, cara Então isso é bem legal mesmo Bem da hora Beleza, mostrei aqui pra vocês Mas não falei muita coisa aqui Sobre os blocos aqui de ametista Né, velho Os blocos de ametista Que são esses blocos aqui Eles meio que vão tá fazendo zoadas Vão tá fazendo sons Como eles mostraram aí Na Minecraft Live No caso, nós temos aqui Duas variantes Que é o bloco de ametista E também o cristal de ametista Se você colocar no chão Ele vai fazer zoada Se você quebrar Ele vai fazer zoadinha também Se você andar por cima deles Ele vai fazer zoada também, cara Então isso é bem interessante Pelo menos essas são as funções Que a gente viu até agora Do ametista E foi o que mostrado aí Na Shangelog Ah, cara Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Nesse novo tipo, cara De coisa que se chama Geodos, né, cara Isso aqui é essa Meio que cúpula Pode-se dizer assim É um geodo Tem essa Meio que pedra aqui Que eles falaram Que é uma pedra nova Chamada Tufo Que tá Tufo Aqui E tem também o Calcilt Calcite Sei lá como é que fala, mano Vou falar calcita mesmo Calcita Parece um nome estranho Essa bagaça Calcita Logicamente ele vai tá coberto aí Os blocos de ametiste Eles vão tá cobertos aí Por essas duas camadas Primeiro de Tufo E depois aqui de Cacilta, né, velho Pra depois você chegar aí no centro E encontrar os ametiste blocos Basicamente se você quiser pegar aqui, cara O ametiste cluster Você pode tá utilizando a picareta E tá podendo utilizar também aí Fortuna Que ela vai tá quebrando aí E vai tá gerando muito mais Pedras de ametiste, né, cara Pra você Bem, andando por aqui A gente consegue encontrar mais outras coisas Como por exemplo Essa bolsa aqui, né, mano Que é chamada de pacote Essa bolsa Ela pode levar aí vários itens Dentro dela Então isso é bem interessante Por exemplo Vou pegar item Pegar livro Pegar ferramenta Vou pegar Sei lá, mano Até armadura Se liga, mano Vou pegar dinamite Vou pegar um AI-5 dinamite Vou pegar ejetor E aí se liga A gente pode chegar E colocar aqui dentro Tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês A gente clica aqui Com o botão normal O botão esquerdo Pra pegar o bloco E clica com o botão direito Aqui No caso No pacote, né A gente clica aqui, ó E vai enchendo Tá vendo? Ah, pelo que parece Não pode colocar ferramenta, velho No caso Pelo que parece Ferramentas E armaduras Elas consomem muito espaço Aqui dentro da bolsa Tá vendo? Basicamente Itens que não podem Aí ser empilhados No caso Não pode empilhar aqui Até 64 itens Um pack, né Então vou pegar aqui, ó Um pack aqui Sei lá, mano Um pack de granito Pegar Alguns blocos aqui Desse minériozinho aqui De ouro Pegar aqui Uns bloquinhos também Aqui de cobre Pegar esse Calde carmesinho aqui também Que são blocos empilháveis Tá? A gente vem aqui, ó Clica e coloca dentro Clica e coloca dentro Clica e coloca dentro Clica e coloca dentro Até formar aí Um pack tudo bonitinho Cara, como vocês podem ver Aqui dentro Pra retirar É bem fácil mesmo A gente só clica aqui, ó Com o botão direito Ele tira todos aí de dentro Então é uma função Bem legal desse item, cara Eu gostei pra caramba Vai ajudar bastante Por exemplo, pra quem ainda Não foi pro The End E buscou o Caixa Shulker Pra levar os itens aqui Vai ser bem interessante Bem, mostrando ainda As coisas que chegaram Temos aqui as velas Que é o Candle, né Tá escrito aqui Candle Temos várias velas A Candle normal A vela normal A branca A laranja A... Parece que é... Será que é um roxo? Tá a Mangueta Aqui, Magueta Magueta Temos aqui a azul Amarela Verde Rosa Temos aqui a cinza Temos várias outras velas aqui A marrom A azul Normal Temos a purple Que é o roxo O ciano Tem vários tipos de velas aqui, cara Eu não sei ainda como é que funciona Vou tá pegando aqui mais uma vez pra vocês, ó A gente pega aqui E taca no chão aqui a vela Deixa eu ver como é que vai funcionar A gente pode empilhar Até quatro velas em um bloco Tá vendo? Deixa eu ver como é que acende, cara Eu acendo com isqueiro Não sei, mano Peguei isqueiro aqui E basicamente a gente acende com isqueiro, velho, ó A gente clica aqui E acende aqui as velas Todos os dias aqui com isqueiro E tem iluminação até grandinha, cara Deixa eu vir aqui pra o escuro Vou tacar uma vela aqui, ó Uma vela só Ver como é que é a iluminação dela É bem fraquinha A gente coloca mais uma vela Já aumenta Coloca outra vela Aumenta E com quatro velas Já tem uma iluminação Muito grande, cara Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Parece que é oito a nove blocos aí De iluminação Que a vela De forma completa aqui Com quatro velas No centro, né, cara Ela vai tá iluminando Isso é bem legal, velho Bem doido Bem, galera Tivemos outras mudanças aí Por exemplo Agora os orbs, né De XP de experiência Eles agora se empilham Pra ter um melhor desempenho, cara Como assim, Wendy? Basicamente Quando você mata o Ender Dragon Eles não soltam aquela quantidade enorme aí De XP Experiência Aqueles orbs de experiência Então, cara Quando acontece isso Esses orbs que são bem pequenininhos Que são, tipo, poucos XPs Eles aí meio que Se juntam entre eles Pra formar um orbe maior E aí compactar mais o XP, tá ligado? Pra ter mais desempenho E quando você for pegar o XP Ele pegar de uma vez só Então isso é muito interessante Essa mudança técnica Que eles fizeram Outra mudança técnica Pelo que parece, cara É que os trilhos Agora eles podem ser Molhados, né Eu lembro que antigamente Não dava, velho Não dava mesmo Vou pegar aqui, ó Deixa eu ver como é que tá funcionando Essa bagaça Se a gente tem que jogar água dentro Ó Como vocês podem ver Ele passa por debaixo da água, mano O trilho passa por debaixo da água E, consequentemente Também Aí O minicart, né, velho Deixa eu fazer aqui Só um caminhozinho, cara Só pra gente testar Beleza, cara É só um caminhozinho simples mesmo Pra gente testar Bora pegar aqui, ó O carrinho, certo A gente pode tá colocando Outros carrinhos aqui também Pelo que parece Vou tá Jogando aqui, ó Um carrinho com uma fornalha Deixa eu ver se ele vai quebrar, cara Mas pelo que parece Não vai quebrar não, hein Jogar aqui Cadê? Desce aí pra água, fi E olha aí o carrinho Na água, velho Que doideira Olha que da hora Ele desce mesmo E fica aí mesmo, velho Passa pela água Certinho Sem nenhum tipo de problema Eu tô colocando um carrinho aqui, cara Eu vou entrar Ó Eu entrei aqui E nós vamos aqui, mano Até debaixo d'água Andando aqui, mano Então isso é bem interessante Essa mecânica nova Que foi adicionada aqui pra gente E tivemos aí outras mudanças técnicas Mas se você quiser ver Essas mudanças técnicas Tem o link aqui embaixo Na descrição Quero achar o log completo aí Sobre essa nova versão Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho E compartilha pra todos os seus amigos É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou E fui